Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre como a gente pode testar a hipótese no modelo normal sobre a variância. Então, você vai estar interessado em testar se a variância, por exemplo, tem um certo valor aqui. Vai estar interessado em uma hipótese desse tipo. É só checar a gravação. Perfeito? Então, como é que a gente faz para testar isso quando o modelo é normal? Esse aqui é o nosso assunto da aula de hoje. A gente fala isso nesse vídeo. Na live, a gente pode programar esse teste, de repente, no R, para dar uma treinadinha na programação, que é o que eu fiz na outra aula com o teste T. Então, a gente programa esse teste e fala um pouco mais sobre os conceitos, deixa alguns ganchos aqui para a gente conversar, tá bom? Então, deixa de aparecer lá na nossa live amanhã. Então, vamos lá, vai. Vamos ver. Então, hoje a gente vai falar do teste para a variância populacional. Teste para a variância. Vamos testar a variância. A gente vai falar disso. Então, vamos pegar um exemplo específico aqui. É o exemplo que está nos slides do tempo de atendimento. Tempo de atendimento. Na hora de você ter um restaurante, você está observando quanto tempo leva para as pessoas serem atendidas no caixa lá na hora de pagar. Então, ele está no slide 3, na página 3. Página 3 do slide. O que? Slide... Do slide 18. Que já está lá no black, é só você pegar. Então, vamos dar uma olhada aqui no enunciado e a gente monta o nosso problema aqui. Observe que na live, então, eu vou programar esse teste no R. É legal, porque quando a gente fez na outra aula, deu super certo. Porque fazendo as perguntas para as pessoas que estavam lá, deu para ver que isso faz você olhar o procedimento de um jeito um pouco diferente. Você olha o mesmo procedimento por um outro ângulo. Isso é sempre produtivo para você, para melhorar o seu entendimento. Então, está falando que o gerente do restaurante desconfia que o desvio padrão no tempo do caixa seja inferior a 3 minutos. Desvio padrão do tempo de atendimento. Para verificar isso, ele pegou 23 tempos de serviço ao acaso e analisou o resultado observado. Teve um desvio padrão para essa amostra de 23 tempos. Então, 23 pessoas chegando no caixa esperando para serem atendidas. Foi de 2,1 minutos. E trabalhando com nível de significância de 10%, a gente quer que a gente teste a hipótese que está implícita nesse problema. Então, vamos lá. Vamos organizar esse cara aqui. Bom, variável de interesse, né? Então, o que seria a população? Uma coisa para eu perguntar para vocês lá na live. O que é a população que a gente está estudando aqui? Então, vou deixar um gancho aqui. Os ganchos eu vou deixar em verde hoje. Quem que é a população? Para esse exemplo aqui, quem é a população? O que é a população? O que dá para a gente falar? A variável de interesse, nesse caso aqui. Então, variável de interesse. X. É o tempo de atendimento do caixa no horário do almoço, né? Então, o tempo para cada unidade amostral, eu observo o tempo de atendimento que levou para aquela pessoa. Quanto tempo levou para ela ser atendida, né? Tempo de atendimento. Então, essa é a variável de interesse. Aí, o modelo que a gente está fazendo para uma variável de interesse, a gente escolhe uma distribuição para ela. De novo, não lembra da regra prática? Se você escolheu T, se você usou T ou Q quadrado para fazer a conta, então necessariamente a variável de interesse tem distribuição normal. Mas é a variável de interesse que tem distribuição normal. Você teve que assumir isso aqui para a variável de interesse. Não tem nada a ver com o que vai acontecer com a média amostral, né? Você teve que assumir isso aqui. O resto é consequência, tá? Então, fica atento a isso, porque quando a gente pergunta as exposições, o fato de você não saber as exposições ou errar as exposições é porque você não está entendendo esse aspecto, né? Então, modelo para a variável de interesse. Nós vamos fazer um modelo normal para ela. Então, uma normal com média mi variância sigma 2. E a variância desconhecida, né? Essa é a característica interessante aqui. Você está interessado em fazer uma hipótese sobre a variância. Então, sigma 2 desconhecida, tá? Bom, como é que começa a nossa história? Aí, a gente tem uma, claro, tem uma amostra aleatória aqui de tempos de atendimento, né? Então, amostra aleatória, x1, xn. Lembra o que significa? Cada uma delas tem essa distribuição normal, individualmente, e elas são independentes, né? Quando que esse modelo é adequado? Quando você é uma população grande, uma população infinita, digamos assim. Então, esse modelo funciona bem nesse caso. Senão, você corrige algumas coisas aqui. Bom, vamos lá. Então, passo 1 do nosso roteiro. Aí, quando a gente programar isso no R lá, a gente quebra o roteiro, né? A gente tem que pensar mais programático. Só o fato de você estar falando do mesmo problema dentro de uma linguagem de programação já dá uma quebrada, assim, na coisa, né? Vamos tentar fazer uma função. Essas funções já existem aí no R ou nas bibliotecas do R, mas a gente está fazendo para estudar, não para criar uma função inexistente, né? Que não existe ainda. Então, vamos lá. A desconfiança dele lá, veja só. A desconfiança que está lá no... Você não precisa decorar quem é a hipótese nula. A ideia não é essa, tá? Então, olha só. A desconfiança do cara é que a variância seja... Que o desvio padrão seja menor do que 3 minutos, tá certo? Então, você escreve isso aqui. Você não precisa nem pensar. Você escreve, tá? Tá bom. Então, a desconfiança do cara é que o desvio é menor do que 3 minutos, ok? Portanto, que a variância é menor do que 9. Aí você fala, ah, mas quem é essa hipótese aqui? Ela é a hipótese nula ou é a hipótese alternativa? Será que ela é uma ou outra, né? Qual delas será que é? Bom, a hipótese nula é sempre da forma igual, menor igual, maior igual. Então, essa aqui tem que ser a alternativa. Você já sabe montar o problema, tá bom? Não é que você decora quem é quem. Você, para o seu problema, escreve o que você está interessado em investigar e você descobre através desse processo aqui. Ah, mas por que isso aqui acontece? Porque matematicamente, se você não tiver a hipótese nula da forma menor igual, igual ou maior igual, você não consegue construir a regra de decisão, né? Então, você já sabe qual que é a hipótese aqui. Então, a gente vai fazer assim, ó. Tá bom? E é assim que você vai se guiar nessa história para não se confundir, não ter esse tipo de dúvida. Então, olha só, a hipótese nula eu vou escrever ela assim, ó. Sigma ao quadrado é igual a sigma zero ao quadrado que é igual a nove. Três ao quadrado. Deixa eu dar uma melhoradinha nesse nove. Três ao quadrado. Tá bom? E aqui você vai colocar aquele lembretezinho, ó. Falando, ah, eu estou escrevendo igual, né? Porque é assim que eu vou construir a regra de decisão. Mas ela serve para uma análise de poder para menor ou igual também. Tá? E a hipótese alternativa, então, portanto, vai ser que a variância é menor do que esse nove aí. Estou escrevendo sigma zero ao quadrado para obter fórmulas que se aplicam a outros problemas. Só por isso. Estou deixando mais geral, tá? E aqui do lado, lembra que você... que é bacana você anotar o que significa, né? Então, se a hipótese nula... Sobreviver significa que o gerente está errado, né? O gerente está errado. Então, seria isso. A hipótese é sobreviver. Se ela for rejeitada, o gerente está certo. Então, o gerente está torcendo ali para... para... para que... o gerente está certo, né? O gerente... está certo. Se você rejeitar, ele está certo. Então, aqui eu teria uma... uma pergunta simples, assim, para ver se a gente já está criando uma intuição de como essas coisas são usadas. Então, o gerente aqui, ele estaria torcendo por o quê, né? Ele estaria torcendo por um valor pequeno, um valor P pequeno... ou grande. Ele quer... o gerente aqui... O que ele está torcendo? Ele quer que o valor P seja pequeno? Checa se a sua intuição disso já está ficando formada. Para que esse gerente está torcendo? Para o valor P ser pequeno ou para ele ser grande? Pequeno em relação ao nível de significância que nós fixamos. Aqui será 10% aqui, no caso. Ele quer o quê? Ele quer que seja pequeno? Nós vamos acabar calculando esse valor P, né? Mas seria interessante já ter uma intuição e adivinhar o que o gerente está esperando que aconteça aqui. Então, continuando... Aqui a gente está seguindo o roteiro. Quando a gente programar lá no R na aula, a gente vai... Além de estar exercitando o R, né? Que acho que realmente vocês estão precisando exercitar. A gente vai estar trabalhando um pouquinho com o mesmo problema em uma outra linguagem, né? Então, aqui, quem é a estatística do teste aqui, né? Estatística do teste. É essa cara que a gente gosta de chamar de quê? Que é n menos 1, s2, sigma zero ao quadrado, que é o valor que eu estou testando, que é 9, né? Esse cara, dado que a hipótese nula é verdadeira, a gente sabe a distribuição dele. Então, a gente tem que saber a distribuição da estatística do teste, supondo que a hipótese nula é verdadeira. E essa estatística, ela não pode depender de nenhum parâmetro desconhecido. Ela não depende, né? Ela depende só do tamanho da amostra aqui, do nzinho. Então, essa é a característica de uma construção de um teste de hipótese clássico. Bom, como é que eu vou saber... Como é que eu vou saber onde é que está a região crítica? Tem uma regra prática. A gente vai enunciar a regra prática aqui. Mas, o jeito mais bacana é pensar... Pelo menos uma vez, você pensar em o que significa, né? Então, vamos... Antes de você usar a regra prática, que é legal a regra prática. Mas, então, olha só, pense assim. O que? Ele é n-1, s2, sobre sigma zero ao quadrado, tá? Você sabe que s2 é um estimador consistente do sigma, né? Então, quando o h₀ for verdadeira, ou seja, quando o sigma for igual... sigma 2 for sigma zero ao quadrado, você sabe que isso aqui acontece, né? Que esse cara é um estimador da variância, tá? Então, pense assim. Se você estivesse num mundo em que a hipótese do h₀ é verdadeira, onde você esperaria encontrar esse cara aqui? Bom, se eu espero encontrar o s2 próximo do sigma 2, e eu estou num mundo em que o sigma 2 vale sigma zero ao quadrado, eu esperaria encontrar esse cara que está aqui, perto de 1, tá? Então, eu esperaria encontrar esse q perto de n-1. Isso é no mundo da nula, tá? E no mundo alternativo? No mundo alternativo, a variância é menor do que esse 9 aí, do que esse sigma zero ao quadrado, né? Então, eu esperaria encontrar esse cara que está aqui agora, no mundo alternativo, eu esperaria que eu estivesse encontrando esse cara para um valor menor do que 1. Então, eu esperaria encontrar o q para valores menores do que n-1. Então, é por isso que a região crítica está na cauda da esquerda, nesse caso, tá? E tudo isso que eu disse aqui, a gente pode falar em termos de uma regra prática, né? Vamos escrever agora de um jeito mais organizado aqui. Então, cortar. Tá. Então, 3. 3. Vamos lembrar da regra prática, que é sempre boa. Regra prática. Funciona sempre. Essa é das boas. Regra prática. Ficaram uns trecos aqui embaixo, né? Deixa eu tirar aqui. Tá. Regra prática. A região crítica segue a direção da hipótese alternativa, né? Então, a região crítica, RC. A região crítica segue na direção, entre aspas, aqui, né? De HA. O que isso significa para a gente aqui? Significa que eu sempre vou fazer uma figura, né? Para entender as coisas. Porque senão eu não vejo o que está acontecendo. Figuras são cruciais para esse estudo, né? Por isso que você precisa fazer o seu caderno, fazer as figuras com cuidado, aí. Deixar o caderno o mais organizado possível. Inclusive, porque você vai fazer a prova final consultando o seu próprio caderno, né? Então, aqui eu tenho uma... Aqui quadrado com ele menos um grau de liberdade, que é uma corcovinha assim. É... Poderia ter subido mais rápido a corcova aqui, né? Vamos lá. Vamos subir... Com a concavidade certa. Tá, esse cara aqui é uma Q quadrado. É uma Q quadrado. Com N menos um grau de liberdade. Vocês vão imaginar aqui, que mais ou menos o N menos um está aqui, né? Que é a região crítica. Então, ela vai ter um valor crítico aqui, que é C. Tá? Então, a região crítica, ela vai de zero até esse valor crítico, que eu ainda não sei quem é. Para descobrir quem é esse cara, eu fixo o nível de significância aqui, né? Então, o nível de significância vai ser a probabilidade dessa cauda aqui. Esse aqui é o alfa, que no caso desse problema aqui vai ser de 10%. Vamos colocar os dados aqui do enunciado, né? O enunciado está falando que o N é igual a 23, que o alfa é igual a 10%. Isso implica... Essa consulta da tabela eu quero que você faça, tá? Então, vou deixar aqui em verde aqui. Você aprende a fazer essa consulta. Então, o valor crítico aqui... é 14... 14,04. Tá bom? Bom... Então, como é que funciona, né? Você fixa o alfa, que é a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Portanto, é a probabilidade. Lembra o que significa erro do tipo 1? Aliás, vou deixar isso também para você interpretar e a gente pode comentar na live. O que significa aqui para esse problema, né? Os erros 1 e 2 aqui, tipo 1 e tipo 2. O que eles significam para esse problema? Como é que você interpreta? Pega essa manha de interpretar porque a gente pede isso para você na prova final, tá? Então, para todo problema, você interpreta o que significaria os erros do tipo 1 e do tipo 2. Tá? Então, mais um... um gancho para a gente discutir lá na live. Então, esse cara aqui é a probabilidade de rejeitar H₀ rejeitar H₀ dado que eu estou no mundo em que ela é verdadeira. Ou seja, no mundo em que a variância é igual a 9, né? A verdadeira variância. Isso aqui, portanto, é a probabilidade da estatística Q cair dentro da região crítica, né? Quando que ela cai dentro da região crítica? Quando ela é menor ou igual do que aquele Q crítico dado que é H₀. é verdadeira, tá? Então, isso permitiu a gente encontrar aqui o valor crítico. Então, aqui é zero. Então, a região crítica aqui, no caso, a região crítica, ela vai de zero até 14,04. nessa região crítica. Eu posso sempre querer escrever o teste, né? Como é que eu escrevo o teste? A regra de decisão aqui. Então, o teste que é a nossa regra de decisão. Regra de decisão. como é que eu escrevo esse cara? Se o Qzinho observado for menor ou igual do que 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, então, eu rejeito a hipótese nula. Caso contrário, caso contrário, não rejeito. Ela fica viva, né? Não rejeito o H0, ela fica, sobreviveu ao teste. Tá, próximo passo para a gente aqui, e quando a gente programar no R, acho que é legal percorrer esse roteiro dentro do R, né? o Q observando, Q ops, ele é n-1 s² sobre σ0². Tá? Se você fizer a continha aqui, vai dar 23-1, tamanho da amostra menos 1, a variância observada, a variância amostral observada lá, que está no enunciado, é 2,1 ao quadrado, lá se deram desvio, tá? Toma cuidado com isso sempre. Aí, o valor testado é 9, 3 ao quadrado, isso aqui dá 10,78. Tá? Então, o valor observado caiu bem dentro da região crítica, né? Se você olhar aqui, o valor observado estaria alguma coisa assim, o Q ops. é 10,78. Caiu bem lá dentro. Então, aqui a conclusão nossa é que como que o Q ops, que é o tal do 10,78, como ele pertence à região crítica, então a hipótese foi rejeitada, será que o gerente ficou feliz ou ficou triste? Vamos voltar lá e olhar o que que era a hipótese. Então, a hipótese foi rejeitada, ficou felizão, né? Ficamos com a alternativa, o gerente está certo. Então, há um nível de significância aí de 10%, temos evidências aí de que o gerente está certo, que a variância do tempo de atendimento é menor do que 9 minutos ao quadrado, o que o desvio é menor do que 3 minutos. Está certo? Bom, tá, mas rejeitou, mas será que ele pode sair soltando rojão assim, né? Então, para falar isso, a gente tem que saber se esse valor observado caiu muito dentro ou pouco dentro aqui da região crítica, né? Então, vamos fazer assim, vamos pegar e calcular essa área aqui, para dizer se ele caiu muito dentro. Se ela for muito pequenininha, significa que caiu muito dentro. Pequenininha em relação ao nível que se fixou, né? Se essa área for muito menor que 10%, significa que se caiu bem dentro da região crítica, é o tal do valor P, essa área azul aí. Então, vamos fazer o teste via valor P aqui. O teste via valor P, como é que ele funciona? Bom, o valor P é aquela área azul, né? É a probabilidade da estatística do teste, que é o Q, ficar para trás do valor observado ali, Qops, menor ou igual do que o Qops, aquela área azul é calculada dessa maneira aqui. Lembra que é o valor P? Detector de hipótese falsa. Ficou pequenininho, a hipótese nula está rejeitada. Pequenininha em relação ao alfa que você fixou, né? Então, esse cara é a probabilidade da estatística do teste ser menor ou igual a 10,78. dado H0. Esse cara aqui, se você fizer a conta, dá 2,2%, que é menor do que o alfa, igual a 10%, que era 10%, o alfa que foi fixado. A conclusão é que a gente rejeitamos de novo a hipótese. Lembra, a conclusão tem que ser a mesma de antes, Ela tem que ser compatível. Você não pode rejeitar via região crítica e não rejeitar via valor P e vice-versa. Isso não pode acontecer. Uma observação. Esse valor aqui, então, eu vou deixar para você calcular, esse 2,2% aqui. Aí você vai fazer duas coisas aqui. Esse valor é no R, né? R. Então, aqui você está usando a função PQSK. Tá? Mas você pode também calcular na tabela. Se você fizer a conta na tabela, faz sozinho. Na tabela, não daria 2,2%, daria 2,5%. Se eu fizer, daria 2,5%. Faz essas duas que eu deixei em verde e a gente discute essas duas. Bom, aí temos um outro exemplo que seria um caso bilateral. Deixa eu checar a gravação. Como é que está? Está boa. Tem mais um exemplo que é um caso bilateral. Lembra que no caso bilateral você vai fazer sempre via região crítica, via valor P, no caso bilateral apenas, e via IC, que é o jeito antigo. Cada um te conta uma coisa diferente. Região crítica, rejeitou ou não rejeitou? Então, é uma coisa binária, 0,1 aqui. O valor P, ele te dá a força da rejeição quando ela acontece e o IC te dá o tamanho do efeito. Cada um está te contando uma história um pouco diferente. Os softwares vão te dar, em geral, o valor P e o intervalo de confiança. Softwares tipo R, E-Vius, Stata. Então, a gente tem mais um exemplo aqui. Esse é um exemplo da lista 4, que você já deveria estar mexendo nela. Acho que os grandes problemas de matemática, em geral, de estatística, é tentar estudar tudo em cima, porque isso só tem um jeito que é você memorizar sem entender. A gente tem que absorver essas coisas aos poucos. Então, quanto antes você começar, melhor. Mesma coisa para a PS que vocês estão fazendo. Não pode deixar para fazer na última hora. Essa PS é super simples. Você pode programar em poucas linhas de código. Mas se você entender errado o enunciado, dá tudo errado. Dá estimativa negativa, tudo errado. Estimativa, não sei, mas o intervalo de confiança é cobrindo valores negativos. Você precisa ler com muita atenção. São cinco pessoas no grupo. Não tem porquê não conseguirem entender. Essa não é daquelas que você vai largar na mão de um. Você vai fazer tudo errado, você vai perder a nota. Ela vale muito da nota. Na nota final. Esse aqui é o exercício 11 da lista 4. Vamos dar uma lidinha nele lá. Exercício 11 da lista 4. Então, vamos lá. Observou-se a produção mensal de uma indústria durante vários anos, verificando-se que ela seguia uma distribuição normal com variância 300. Foi adotada uma nova técnica de produção e durante 24 meses observou-se a produção mensal. Após esse período, constatou-se que a produção média foi de 10 mil com uma variância associada de 400. Então, veja que esses valores aqui, eles são amostrais os segundos, né? O 10 mil e a variância de 400. E o tamanho da amostra aqui foram 24 meses, né? Há razões para se acreditar que a variância mudou ao nível de 20%? Estou pedindo para trabalhar com um nível de significância não muito usual, né? Que é o de 20% aqui. Vamos ver como a gente formula esse cara. Então, vai ser assim. Bom, uma variável de interesse aqui. uma variável de interesse x é a produção mensal, lá, né? O número que diz quanto que ele produziu no mês. Então, a produção mensal vai para você, né? quem é a população nesse problema? Nesse problema, quem é a população? Aí, o modelo que você está fazendo, lembra, estou estudando, investigando variância, necessariamente, eu tenho que falar que a variável de interesse tem distribuição normal. Tem que usar o modelo normal para ela. Não tem como... nesse curso não tem para onde fugir. E a gente tem uma amostra aleatória. X1, XN. Lembra o que significa isso? Cada um desses caras sozinho tem a distribuição normal. Sozinho. Individualmente, marginalmente. E eles são independentes. Quando é adequado, quando você tem uma população que você está investigando, muito grande. Esse modelo funciona bem, senão ele tem que ser corrigido, né? Tá. Aqui. Então, hipóteses, né? Não precisa saber, ah, mas como é que eu vou saber qual anula a alternativa? Não decora. Faz assim. Olha só. Constatou-se que a produção... Há razões para se acreditar que a variância mudou? Então, essa é a afirmação que ele está tentando verificar, né? Então, vamos lá. Vamos escrever essa afirmação diretamente aqui. Será que o sigma ao quadrado é diferente lá do valor histórico? Seguir uma zero ao quadrado, que era quanto? Que era de 300? Será que isso aqui aconteceu? Quem é esse cara? Ele é a nula ou ele é a alternativa? Bom, a nula é sempre igual, menor ou igual, maior ou igual. A gente já sabe que esse cara aqui é a alternativa. Não memoriza. Entenda esse mecanismo que você consegue para cada problema extrair a hipótese. Primeiro você tira a hipótese de lá. Que hipótese que ele está tentando testar? E aí você classifica ela. Você sabe se ela é a nula ou a alternativa. Você sabe de maneira direta. Então, a hipótese nula aqui é que a variância dessa produção mensal é igual ao valor histórico, que eu vou chamar de sigma zero ao quadrado para ficar com umas fórmulas que eu posso usar em outros casos. e a alternativa é que ela é diferente desse valor testado sigma zero ao quadrado. Tá? Então, seria assim. Não mudou. Mudou. A gente quer investigar o que aconteceu. está bom? Bom, estatística do teste. Estatística do teste. Para testar a variância, a gente sabe quem é a estatística do teste. a gente sabe que é esse Q, que é n menos 1 é C2 sobre sigma zero ao quadrado. Dado H zero, esse cara tem distribuição Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Dado que H zero é verdadeiro, que significa que falaram que H zero é verdadeiro, que a variância vale 300. É isso que, enfim. Nesse mundo, eu sei a distribuição da estatística do teste. Bom, você pode fazer o raciocínio que eu tinha feito no exercício para saber onde é que está a região crítica, mas você pode seguir a regra prática também. A regra prática. Então, a regra prática. a gente sabe qual é a regra prática. A regra prática é que a região crítica, RC, segue a direção de H. ok? Essa é a regra. É a regra prática. Então, a gente faz uma figura, né? Sempre. Fazer a nossa figura aqui. Vamos desenhar aqui uma, esboçar, não, uma Q quadrada aqui. Então, uma Q quadrada com N menos 1 grau de liberdade. A gente já sabe que a região crítica vai estar um pedaço em cada cauda, né? Então, aqui eu vou ter, e aqui eu vou ser obrigado a usar subíndice, né? Que é uma coisa que a gente deve evitar em matemática, mas aqui não tem jeito. Então, eu vou fazer um Q crítico 1. Esse aqui é o índice do índice de um cara. Geralmente evita isso em matemática, mas aqui a gente vai ser obrigado a usar. Que é uma notação meio poluída, né? Então, eu tenho um valor crítico 1 aqui, QC1. E eu tenho um valor crítico aqui, QC2. A região crítica vai estar para a frente desse cara e para trás desse cara aqui. Ainda não sei quem são esses caras, né? Mas eu sei, então, que a região crítica ela é a união de dois pedaços de juntos aqui. QC1 união com QC2 até o infinito e além. E aí tá? Bom, como é que eu vou descobrir quem são QC1 e QC2? Eu fixo o nível de significância. Faço uma repartição simétrica do nível de significância, né? Então, aqui eu coloco α sobre 2. Aqui eu coloco α sobre 2. Ou seja, que eu estou fazendo o seguinte, eu estou falando que α é a probabilidade de cometer um erro do tipo 1, né? Erro. do tipo 1. Portanto, é a probabilidade de rejeitar a hipótese, rejeitar a H0, dado que eu estou num mundo em que ela é verdadeira. Quero fazer isso, uma decisão errada. lembra para a prova final? Não confundir o erro com a probabilidade de cometer o erro. Isso é uma coisa que vai cair lá, com certeza. Sempre cai. Não confunda essas duas coisas. Uma coisa é a decisão errada, outra coisa é a probabilidade. Por exemplo, seria errado falar que o nível de significância é o erro. não é a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Está certo? Então, fica atento a isso, anota aí. Entenda por que é diferente. Aqui, então, como é que você rejeita quando a estatística do teste cai dentro da região crítica? Ela cai na região crítica se você for menor do que o que é crítico 1, dado que a H0 é verdadeira. Aí tem um outro jeito, e esses dois jeitos são mutuamente exclusivos, né? Acontece um, não acontece o outro. Por isso que eu estou somando as probabilidades aqui de Q ser maior ou igual do que o Q crítico 2. Q crítico 2 dado H0. Então, a gente vai fazer com que cada parcela dessa seja α sobre 2, né? Então, esse cara aqui vai ser α sobre 2. Eu pego o nível de significância que eu tenho e eu quebro em dois pedaços simétricos. Isso me dá uma regra de decisão, dá para mostrar matematicamente e dá uma regra que tem boas propriedades. Propriedades ótimas num certo sentido. Tá. Então, os dados do enunciado, né? Então, do enunciado da α igual a 20%. O N 24 meses. Aí você vai fazer a consulta da tabela. Vou deixar marcadinho aqui. Você faz essa consulta aqui, o Q crítico 1 via a tabela é 14. 1,85 e o Q crítico 2 é 32,01. Aí, esse cara aqui, então, vamos só anotar os valores aqui, a região crítica vai até 14,85 e vai de 32,01 até a infinita. Caiu aqui dentro? A hipótese está rejeitada. Caiu quem? O valor observado da estatística do teste. E aí a gente escreve aqui, Regra de decisão, teste. Sempre bom. Porque é isso que você vai programar no R amanhã, né? Na aula. Então, a regra de decisão. Teste, regra de decisão. Como é que ela é, né? Se, se, que é óbvio, pertencer à região crítica, então, eu rejeito H0. Caso contrário, não rejeito. Essa é a regra de decisão que a gente vai programar amanhã no R. Bom, o próximo passo é calcular o valor observado da estatística do teste. Então, passo 4. A gente vai calcular aqui o que é óbvio. Lembra que ele é n-1 vezes a variância amostral observada. Aqui a gente não coloca o óbvio nesse S porque vai ficar meio carregado, tá? É x0, sigma 0 ao quadrado. Esse cara aqui é 24 menos 1. O denunciado, né? O denunciado, eles contam para a gente que a variância amostral observada é 400. 400. E estamos testando o valor de 300, né? Esse cara vai dar um valor de 30,67. Então, esse valor não caiu dentro da região crítica, né? A hipótese não foi rejeitar, né? Se nós olharmos aqui... Então, o valor observado caiu antes aqui. Ele caiu em 30,67. Ele caiu, digamos, aqui, né? Teóbs. Perdão. Teóbs. foi 30,67. Caiu antes. Então, a hipótese não foi rejeitada. Nesse caso, o valor P é mais sem graça, né? Não serve para nada, mas vamos calcular aqui. Então, essa região azul aqui, mas vai ter um simétrico dele aqui. Lembra porque a gente faz essa simetria? A gente faz essa simetria porque eu quero ter aquela interpretação de que o valor P é o menor valor para o qual eu não rejeitaria, né? Então, eu quero fazer essa conexão. Por quê? O que acontece? Conforme você vai modificando o valor, não é que você vai abaixando o alfa, né? O que abaixar o alfa faz é que ele vai levando um do valor crítico para cá, mas o outro valor crítico vai para o outro lado, né? O outro valor crítico vem para o outro lado aqui. Então, cada um anda para um lado. Conforme eu abaixo, esse cara está esse cara está indo um para a direita e o outro está indo para a esquerda. Então, você pode perguntar qual é o menor valor para o qual eu ainda rejeitaria a hipótese, né? Nesse caso aqui não rejeitou, então, por isso que o valor P é sem graça, tá? Você já sabe quanto vai ser o valor P aqui? Adivinha ele. Você já sabe que ele vai ser maior do que quanto? Vai ser maior do que esses 20% que estão aqui, né? Você não rejeitou. A área azul é maior do que a área vermelha aqui, né? Então, você já sabe. Nesse caso, ele é sem graça, mas vamos fazer isso só para imaginar que eu estivesse fazendo o teste via valor P. Mas antes, vamos fechar aqui. Faltou um item, né? 5 seria falar bom, o valor observado que é OBS, que é 30,67. Ele não pertence à região crítica. não rejeito H0, tá? Se eu fosse fazer o teste via valor P, então, teste via valor P, lembra o que significa o valor P? É um detector de hipótese falsa. Se ele é pequeno, ou seja, menor do que o nível de significância que você fixou, a hipótese está rejeitada. mas não só ele te dá se ela for rejeitada, como ele te dá a força dessa rejeição, né? Então, o valor P é duas vezes a probabilidade de que ser maior ao que OBS ser maior ou igual do que 30,67. Aí, eu fiz no R aqui, né? Essa probabilidade, então, vai ser duas vezes aqui. duas vezes no R com 0,1311. Então, isso aqui dá 26,22%. E a gente já sabe que isso aqui é maior do que o alfa, né? Que era de 20%. Então, a conclusão é bem adiante. A conclusão não pode mudar, né? Não rejeito H0. O que significa não rejeitar H0 em termos das hipóteses? Volta lá, você escreveu do lado, né? Não rejeitar H0 significa que eu fiquei com ela. Então, não, não mudou a variância do... Não dá para dizer que a variância da produção dessa produção mensal mudou, né? Não rejeitei, fiquei com a... Ela ficou por aí. Não dá para falar que a variância mudou, tá? Com esse dado que você observou, não é possível falar isso. Só uma observação, então, aqui. Esse cara aqui, ó, esse cara eu obtive via R, né? Usando a função PQSK. Faz isso lá, aprende a fazer. Como é que você vai usar a PQSK lá para fazer isso? Sempre que você tem dúvida de uma função, você pergunta, a interrogação e o nome da função e aí você tem o help dela. Se você fizesse com a tabela, aí a história mudaria um pouco, né? A tabela não é muito precisa. A tabela estaria falando que está entre que essa probabilidade que está ali não é duas vezes ela, é a probabilidade mesmo. Que ela está entre 10% e 20%, ou seja, uns 15%, né? Então, ela não é tão precisa. Não é tão horrível assim, mas... Mas ela estaria entre... Faz a consulta via tabela também. Treina esse uso da tabela, tá? Bom, como esse teste é bilateral, lembra que a gente tem um terceiro jeito de fazer o teste, né? O terceiro jeito de fazer o teste é via intervalo de confiança. Então, vamos fazer aqui o teste, o teste via IC. O jeito antigo, né? De fazer, o jeito que a gente fazia na primeira parte do curso. Via intervalo de confiança. Esse cara, ele te dá uma informação importante, que é o tamanho do efeito. Uma coisa que é muito negligenciada aí em estatística, né? Muitas vezes o cara acha um p-valor pequeno, ele sai comemorando, mas ele não viu que o efeito que ele encontrou não é relevante economicamente ou financeiramente, alguma coisa assim. Tá? Então, é o teste via intervalo de confiança. Você vai calcular aquele IC que você já calculava antes. Só que o Q1 e o Q2 são exatamente os valores críticos que você já encontrou, né? Então, se você fizer aqui o IC do sigma 2, lembra qual que é a conexão? É que o gama, que é o coxinho de confiança, tem que ser 1 menos o nível de significância. Essa é a conexão que você faz com o IC no caso bilateral. Então, gama igual a 1 menos alfa. que é... Então, vai dar... A gente pegar a formulinha do IC que está lá no resumo. 400 sobre o Q2 T2 igual a 0 a 1 24 menos 1 o valor crítico vai ser exatamente o que a gente estava chamando de Q1 e Q2 antes. sobre 14,85 é o outro cara. Mas se você calcular esse intervalão aqui ele vai estar entre 287 e 4 619,5. Bom, a conclusão é a mesma de antes. O sigma 0 quadrado igual a 300 ele pertence ao IC pertence a esse C. Então, concluo igual a antes. Não rejeito o H0. Mas o IC me dá uma informação a mais. Ele me dá onde está o verdadeiro sigma 0. Perdão, onde é que está o verdadeiro sigma 2. Então, você pode fazer uma segunda análise que geral o pessoal não faz. Isso é negligenciado. Tá, mas se eu acho que a verdadeira variância está entre 287 e 619 isso é importante do ponto de vista da minha produção lá? Isso é importante para mim? Por exemplo, ela pode ser tão menor do que 300 assim se você está preocupado. Preocupar que estivesse preocupado com a variabilidade para baixo ou para cima. Será que era tão diferente assim? Então, o IC te dá essa te dá essa ideia que a gente chama de tamanho do efeito que é uma ideia importante que o pessoal em geral não usa. Tá bom? Então, é isso que a gente tinha para ver hoje. Na live a gente repassa esse material e programa uma função lá teste de variância que faz essa conta aqui. A gente faz as duas unilateral e bilateral. Tanto faz lá também. Não faz a bilateral que é mais usada. A gente testa com esses números aqui ou coloca uns números simulados lá, uns valores simulados. Tá bom? Então, nos vemos na live amanhã. Obrigado.